Fala pessoal, beleza? Nós viu galera, estamos aqui em Pintopes Minas Gerais Uma cidade aí que está recebendo aí Essa atenção Dessa grande pavimentação asfalte Sentido aqui Pintopes, Urucuia Pessoal, só vim aqui só para Falar para vocês, igualmente A gente vem sempre falando nos vídeos A nossa pavimentação asfáltica Já está bem acelerada Já está avançando Estou vindo hoje, só para ficar no registro Hoje é 22 Sábado de junho de 2024 Lá no Urucuia Eu não observei Talvez já está trabalhando Eu não vi quando passa e não tinha ninguém na pista trabalhando E aqui já topei o pessoal Fazendo terraplanagem E trabalhando Mas cada equipe Ela contorna os seus trabalhos Da forma, conforme a combinação entre eles lá Pode você ver Esse aqui é o lote 1 Que é o lote 1 É o de 21 km E 700 e pouco Olha lá Lote 1 753 km De extensão Sentido aqui Pintopes A Urucuia Que é a pavimentação do trecho Pintopes Urucuia E essa obra aqui pessoal Foi pegada por 28 mil De 240 mil 857 e 11 centavos Ainda tem 60 centavos Olha uma coisa interessante Ela já foi Ela já foi Notificada aqui Já foi feita a vistoria 19 do 6 Fiscalização de selo Atesta a regularidade da obra É o Inmetro É o Inmetro aí O CREA O CREA já veio aí Isso é importante É sinal que As coisas As coisas estão indo Não deixando De lembrar vocês Viu Essa obra aqui Ela está sendo feita Ela está sendo feita Com melhoramento De pavimentação do trecho Pintopes Urucuia E isso aí É com aquele recurso De bromadinho Viu galera Fica lembrando disso Viu É uma coisa importante Saber disso também E outra coisa pessoal Pegando lá Da onde eu deixei O primeiro trabalhador Da construtora Mais litada Hoje 22 de junho 2024 Antequi No Pintopes 10 km Ferrado Até Está aquele carro branco lá Beleza? Então é isso que eu digo Vamos ter fé Vamos para a luta Pavimentação asfáltica Logo Infraestrutura grande Progresso Para a nossa região Beleza? Tamo junto Abraço